Oi, gente! Vamos então para a nossa primeira aula, juntando tudo que vocês já aprenderam até aqui. Para começar, a gente vai se conectar com o nosso corpo, trabalhar a respiração, cadenciar essa respiração, para que quando a gente vá para a postura em pé, inclinada, de joelhos e deitada, a gente já esteja aí com essa respiração bem alinhada, certo? Para começar, vamos deitar no chão. Lembra? Os três pontos de toque no chão. Sacro, toráxico e cabeça. Pode apoiar os pés, sempre na linha do quadril, deixando esses joelhos afastados, não deixa cair, não relaxa a perna. Afasta o ombro da orelha. Coloca uma mão lá no abdômen, a outra no peito e começa a trabalhar a respiração. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Inspira devagar pelo nariz, abrindo bem as costelas. Solta o ar, assim, assoprar, sem tensão muscular. Inspira, percebendo a mão do peito subindo. Solta o ar, escuta o ar. Inspira, percebe a mão do abdômen paradinha. Solta o ar. Inspira, devagar pelo nariz, abrindo bem as costelas. Solta o ar pela boca. Eu quero que vocês escutem o som de vocês. Inspire. Solta o ar, afastando o ombro da orelha. Inspire, percebendo a mão que está lá no peito subindo. Solta o ar, imaginando a sua coluna alongar. Inspire devagar, percebendo a mão do abdômen parada. Solta o ar alongando a sua coluna. Mais uma vez, inspire pelo nariz. Solta o ar pela boca. Vamos trabalhar agora a respiração, junto com a liberação do seu diafragma. Leva as mãos lá na costela. Lembra, quanto mais abertos seus dedos, melhor. Porque a gente consegue abraçar a maior parte das nossas costelas. Toda vez que a gente inspirar, a gente vai ajudar as costelas a abrirem. Quando a gente soltar o ar, a gente vai palpar a bordinha das costelas. Quando a gente fizer a apneia e o vácuo, a gente desliza a lateral da palma da mão lá nas costelas. Gê, as duas de uma vez? Pode ser, pode ser alternado. Como ficar melhor para você? Lembrando, não posso passar creme. Eu preciso desse atrito de pele com pele. Eu não preciso usar força. É só deslizar mesmo, palpar. Não posso sentir dor, desconforto. Senão, eu vou gerar um bloqueio. Então, é suave mesmo, gerando essa liberação de forma gostosa. Bora lá? Inspira, ajudando as costelas a abrirem. Solte o ar, palpando a bordinha das costelas. Inspire, solte o ar, palpando a bordinha das costelas. Inspire. Solte o ar, palpando e percebendo a sua coluna alongando. Solte o ar, palpando e percebendo a sua coluna alongando. Faça uma apneia. E agora, devagar, vem sugando lá de baixo. E já vai deslizando a mão lá nas costelas, liberando o seu diafragma. Volte. Inspirando pelo nariz. Solte o ar pela boca, palpando a bordinha das costelas. Solte o ar, palpando e afastando esse ombro da orelha. Inspire. Solte o ar. Faça uma apneia. E devagar, vá sugando, sugando o seu abdômen. Abrindo as costelas, deslizando a mão lá na bordinha das costelas. Volte. Inspirando pelo nariz. Solte o ar pela boca. Inspire. Solte o ar alongando a sua coluna, afastando o ombro da orelha. Inspire. Solte o ar, palpando a bordinha das costelas. Solte o ar. Bloqueie a entrada de ar. E devagar, vá sugando, 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 liberando o diafragma, mantendo o alongamento da sua coluna. Volte. Inspirando pelo nariz. Solte o ar. E relaxe. E relaxe. Vira de lado pra levantar. Sempre preservando aí nossa coluna. Principalmente, gente, quem tem diástase, incontinência, a gente precisa aí, ó. Virar de ladinho pra levantar, pra não sobrecarregar e não piorar essa situação. Certo? Acaba se posicionar de lado. A gente vai começar praticando. Formando toda a postura em pé, alinhando coluna. Fazer a prática em pé. Vamos inclinar o tronco. Em seguida, vamos para joelhos e depois deitados. Toda a postura que vocês já aprenderam, tenho certeza que vocês capricharam aí na prática e vão tirar de letra. Pode vir um pouquinho mais pra frente, cara, que depois fica com o joelho. Deita bem no colchonete. Vamos começar. Vamos lá embaixo, da distância de um palma entre os pés. Relaxa o pescoço, relaxa os braços. Inspira. Solta o ar e sobe devagar, desenrolando a coluna. Posiciona uma mão na pelve, a outra no sacro. Mobiliza essa pelve. Frente, trás. Frente, trás. Encontra um ponto neutro. Leva uma mão lá no topo da cabeça. Imagina que está empurrando essa mão lá para o teto. Com a outra mão, desliza na cervical, ajudando nesse alongamento da cervical. Desce os braços, como se os dedos quisessem tocar o chão. A gente vai, ó, desbloquear a articulação de cotovelos, de joelhos, inclinar o eixo. Sente o peso lá na ponta dos pés. Falta um pouquinho aqui, cara. Lembra, gente? Eu sinto o meu peso no pé todo, mas eu inclino o meu eixo que eu sinto aqui o meu pontinho dos pés, meus dedos dos pés estão conectados no chão, sustentando o meu peso. Começa a trabalhar a respiração. Inspira pelo nariz, abrindo bem as costelas. Solta o ar pela boca, alongando essa coluna. Inspira, abrindo bem as costelas. Solta o ar, escuta. Inspira, inspira, devagar. Solta o ar, ativando o cotovelos. Lembra que eu tô lá apertando. Faz uma apneia e devagar, vem sugando lá de baixo, abrindo bem as costelas, mantendo esse crescimento, ó, leva a cabeça lá pro teto. Solta, volta, inspirando pelo nariz. Solta o ar, levando as mãos na linha do quadril. Inspira, devagar, percebendo o alinhamento da sua coluna. Solta o ar, afastando o ombro da orelha e ativando o cotovelo. Inspira. Solta o ar, percebendo o peso lá na ponta dos pés. Inspira, ó. Expande bem as costelas. Solta o ar, alongando essa coluna. Leva a cabeça lá pro teto. Faz uma apneia. E agora, devagar, vem sugando, sugando o abdômen, mantendo o crescimento, ativação de cotovelos e peso na ponta dos pés. Volta. Inspirando pelo nariz. Solta o ar, levando os braços na linha do peito. Inspira, expandindo bem a caixa toráxica. Solta o ar, alongando essa coluna. Inspira, percebendo a sua pelve neutra. Solta o ar, ativando o cotovelo. Mais uma vez, inspira, devagar, abrindo bem as costelas. Solta o ar, afastando esse ombro da orelha. Faz uma apneia. E devagar, vem sugando o abdômen, mantendo o crescimento, ativação de cotovelos. Solta o ar, ativa o cotovelo. Volta, inspirando pelo nariz. Solta o ar, levando os braços na linha da cabeça. Perceba a sua coluna. Inspira, percebe essa pelve neutra. Solta o ar, afastando o ombro da orelha. Inspira pelo nariz. Solta o ar, ativa o cotovelo. Solta o ar, alongando essa coluna, percebendo o peso na ponta dos pés. Apneia. E devagar, vai sugando. Sugando o abdômen, mantendo o crescimento, ativação e pelve neutra. Volta, inspirando pelo nariz. Solta o ar, levando as mãos na linha do quadril. Inspira. Solta o ar, inclinando o tronco, percebendo essa pelve neutra. Afasta um pouco da orelha. Inspira. Solta o ar, faz o mapeamento da sua coluna. na pelve neutra, ombro longe da orelha. Inspira. Percebe a sua cervical alinhada. Não deixe esse queixo alto nem baixo. Inspira. Solta o ar, percebendo o peso lá na ponta dos pés. Inspira. Inspira, abrindo bem as costelas. Solta o ar, ativando as mãos lá na coxa. Lembra dos dedos ativos apontando para dentro. Inspira. Solta o ar, alongando essa coluna. Apneia. E devagar, vem sugando o abdômen, abrindo bem as costelas, afastando o ombro da orelha. Volta. Inspirando pelo nariz. Solta o ar, levando os braços na linha do peito. Solta o ar, afastando o ombro da orelha, ativando o cotovelo. Inspira. Solta o ar, percebe o peso lá na ponta dos pés. Apneia. E devagar, vem sugando lá de baixo, abrindo bem as costelas, mantendo a ativação e crescimento. Volta. Inspirando pelo nariz. Solta o ar, levando os braços na linha da cabeça. Inspira. Solta o ar, alongando essa coluna, percebendo a pelve neutra. Solta o ar. Inspira. Inspira, percebe o peso lá na ponta dos pés. Solta o ar, afastando o ombro da orelha. Apneia. E devagar, vem sugando o abdômen, ativando o cotovelos. Volta. Inspira, inspirando pelo nariz. Solta o ar, levando os braços de volta lá na coxa. Inspira. Solta o ar, a gente vai descer um joelho primeiro. Pés já conectados no chão. Depois o outro. Lembra a distância de um palmo, ativa a ponta dos pés, pode trazer a mão na linha do quadril. Apertei lá, empurrei o chão com a pontinha dos pés, minha pélvica fica neutra. Afasta o ombro da orelha, ativa os meus cotovelos. Inspira, abrindo bem as costelas. Solta o ar, imagina que o joelho está crescendo lá para o chão, cabeça para o teto, alonga. Inspira. Solta o ar, ativando a pontinha dos pés lá no chão. Inspira devagar, abrindo bem as costelas. Solta o ar, alongando essa coluna. Faz uma apneia e devagar, vem sugando o abdômen, afastando o ombro da orelha e mantendo a ativação de cotovelo. Volta. Inspirando pelo nariz. Solta o ar, levando os braços na linha do peito. Inspira. Solta o ar, leva essa cabeça lá para o teto, afastando o ombro da orelha. Inspira. Abre as costelas. Solta o ar, alonga essa coluna. Apneia. Devagar, vem sugando o abdômen, mantendo a ativação de cotovelos e dos pés. Apenas o tempo. Inspira. Solta o ar, levando os braços na linha da cabeça. Inspira, abrindo bem as costelas. Solta o ar, alongando essa coluna. Apenas o abdômen. Inspira. Inspira, devagar, pelo nariz. Solta o ar, ativa os cotovelos e ativa os pés. Apneia. E agora, devagar, vem sugando, sugando, sugando. Mantendo a ativação de cotovelos e crescimento. Inspira, solta o ar, levando os braços de volta na linha do quadril. Inspira. Solta o ar, pode colocar os pés para o lado. E deitando devagar. Apoiando no chão, seu sacro, toráxica e cabeça. Calcanhares no chão, pontinha do pé lá para o teto. A gente vai fazer, lembra? Que a gente estica sem estender o meu joelho. Eu não posso ter um bloqueio no meu joelho. Mas essa extensão do meu joelho vai depender dos meus três pontos de toque no chão. Lembra disso. Consigo esticar mais sem perder curvatura? Ok. A única coisa que eu não posso é... Pode estender, deixar totalmente estendido. Desbloqueado os joelhos, pés ativos. Sempre apontando lá para o teto, distância de um palmo. Sacro, toráxica, cabeça. Afasto o meu ombro da orelha. Imagina minha coluna alongando. Relaxa os braços do lado do corpo. Mantendo a articulação de cotovelo desbloqueada. Inspira. Solta o ar. Sente alongar essa coluna. Imagina a cordinha puxando lá no calcanhar. Inspira. Solta o ar. Afastando o ombro da orelha. Sobe um pouquinho. Inspira devagar, abrindo bem as costelas. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Mais uma vez. Inspira. Percebendo os três pontos de toque no chão. Solta o ar. Imagina que eu estou alongando a minha coluna. Faça uma pinéia e devagar, lá de baixo, eu venho sugando o meu abdômen. Mantendo o ombro longe da orelha. Crescendo. Volta. Inspirando pelo nariz. Solta o ar. Levando as mãos na linha do quadril. Inspira. Solta o ar. Ativando o cotovelos. Imagina que eu quero fechar o braço de você. Inspira. Percebendo os três pontos de toque no chão. Solta o ar. Ativando o cotovelos. Afastando o ombro da orelha. Ativando o nariz. Inspira. Solta o ar. Apneia. E devagar, vem sugando. Suga, suga, suga. Mantendo a ativação de cotovelos. Afastando esse ombro da orelha. Volta. Inspirando pelo nariz. Solta o ar. Levando os braços na linha do peito. Inspira. Percebendo os três pontos de toque no chão. Solta o ar. Alongando. Afastando esse ombro da orelha. Inspira. Abrindo bem as costelas. Solta o ar. Alongando. Apneia. E devagar, eu venho sugando. Sugando, sugando, sugando. Mantendo a ativação. Ombro longe da orelha. Volta. Inspirando pelo nariz. Solta o ar. Levando os braços na linha da cabeça. Compereça. Inspira. Percebendo os três pontos de toque no chão. Solta o ar. Afastando o ombro da orelha. Inspira. Solta o ar. Afasta esse ombro da orelha. Percebe se não perdeu a lombar do chão. Inspira. Inspira. Solta o ar. Apneia. E devagar, vem sugando. Sugando o abdômen. Percebendo os três pontos de toque. Ativando o cotovelo. Inspira. Solta o ar. Trazendo os braços de volta na linha do quadril. Inspira. Solta o ar. Relaxando as pernas e os braços no chão. Inspira. Inspira. Solta o ar. Imagina teu corpo todo relaxando no chão. Inspira. Solta o ar. Imagina que teu corpo tá esparramando. A musculatura tá esparramando lá no chão. Relaxando. Inspira. Inspira. Solta o ar. Vem subindo pela sua panturrilha, joelhos e coxa. Inspira. Inspira. Solta o ar. Imagina toda a musculatura da sua perna relaxando. As articulações de joelho, tornozelo, quadril. Inspira. Solta o ar. Sente sua lombar relaxando lá no chão. Inspira. Solta o ar. Vem percebendo a musculatura em volta da sua coluna e relaxando. Inspira. Solta o ar. Relaxa bem a musculatura das costas, a parte do top, do sutiã. Vai relaxando. Inspira. Solta o ar. Relaxa bem seus ombros no chão. Deixa eles caírem no chão. Inspira. Solta o ar. Vai descendo pelos seus braços até sua mão, sentindo relaxar. Inspira. Solta o ar relaxando agora a sua cabeça lá no chão. Deixa agora a sua respiração fluir naturalmente. E perceba se ainda tem algum ponto de tensão no seu corpo. E cada vez que você solta o ar, permita com que ele relaxe, que ele deixe todo o peso, toda a tensão lá no chão. Inspire. Solta o ar relaxando. Inspire agora profundamente, enchendo bem os pulmões. Solta o ar se espreguiçando, como você costuma se espreguiçar ao acordar. Estique todo o seu corpo. Inspire de novo profundamente. Inspire de novo profundamente. Solta o ar e se estique, espreguiça. Respire. Inspire. Solta o ar. E pode ir voltando devagar, virando de lado para sentar. Eu quero saber como foi a prática. Eu tenho certeza que foi desafiadora. Foi desafiadora, Ká? Foi. A gente olha assim. É gostosa demais, gente. No começo, até a gente pegar, é bastante informação. Tem muita ativação muscular. Quando a gente vê vídeo das pessoas fazendo, né? É simples. A pessoa está só respirando e movimentando o braço. Mas aí vocês conseguem perceber quanto de ativação muscular, mobilidade a gente tem nesse treino. E eu tenho certeza que vai fazer muita diferença nos outros treinos para vocês. Treino de funcional, musculação. Então, pratiquem, gente. Fica a minha dica. Façam sempre 5 minutos de alguma das posturas. Não fiquem na preferência ali, né? Geralmente é a deitada. Saiam da zona de conforto. E uma vez por semana, vem e capricha nessa aula completa. Já já vocês vão estar tirando de letra. Tem muito mais postura, variação. Quanto mais a gente pratica, mais gostoso fica. Capricha em bons treinos.